Qual lua devo fazer mudas por estaca? Mudas por estaca você pode fazer aí da cheia para minguante, tá? Então da cheia para minguante porque a força vai estar na parte superior da planta e aí quando você faz essa muda por estaca, aí a força vai para a raiz, é, a gente quer que ela comece a enraizar, né? Então trazer força para baixo, para o solo. E aí